Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte com sala ampliada e varanda gourmet, no condomínio Superclass, aqui em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Essa é a área da sala, paredes com pintura neutra, piso laminado em tom claro, iluminação embutida no teto. A área de TV, com painel planejado. Varanda gourmet, com piso frio, a churrasqueira, tela de proteção, apartamento com vista livre no segundo andar, vista para a rua de trás do condomínio. Primeiro quarto, com papel de parede, em duas das paredes, o mesmo piso. A vista é a mesma da varanda. Segundo quarto, suíte, com paredes brancas, o mesmo piso. banheiro da suíte, com revestimento nas paredes, chuveiro elétrico, pia esculpida, detalhes em pastilhas na parede. banheiro social, banheiro social, com espelho, revestimento branco nas paredes, com detalhes em pastilhas azuis, piso em porcelanato, chuveiro elétrico, pia também esculpida. A porta de entrada do apartamento, cozinha, tipo americana, com balcão em madeira, piso em porcelanato, armários planejados, pia em granito, fogão embutido, e a área de serviço integrada com a cozinha, com armário, varal, tanque, e a vista. E tela de proteção. Então este é um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte, com sala ampliada e varanda gourmet, no condomínio Superclés, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Então este é um apartamento de dois dormitórios, que você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.